O Grêmio empatou com as calças na mão com o Juventude, na arena, diante de mais de 40 mil torcedores. Juventude que perdeu um pênalti e que ganhava até os 49 minutos do segundo tempo. Juventude que jogou melhor até os 30 minutos finais. O Grêmio foi o mais do mesmo. Faz uma temporada abaixo da crítica. O Juventude corre risco de rebaixamento e se justifica. Tem a folha salarial mais baixa do brasileiro, 3 milhões por mês. O Grêmio corre algum risco e não se justifica. Tem uma das folhas mais altas, acima de 14 milhões por mês. Ou seja, Renato deu para o Grêmio este ano nada. Deu um regional, mas o regional nós sabemos, ou da Inter ou da Grêmio. E depois, nada. Na dica de nada. É inacreditável que ainda se debata aqui e ali se Renato fica ou não fica. Qualquer outro treinador, qualquer outro, já teria sido dispensado e não agora, muito antes. Eu não acredito que o Grêmio manterá Renato para a próxima temporada. Quem será o treinador? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Mas o fato do Grêmio não definir quem fica e quem sai agora, poderá complicar a situação ainda mais do que está complicada. O Grêmio vai se manter na Série A? Com certeza. Mas que o final de ano é constrangedor, isto é. Bom sábado a todos.